Teve uma pessoa que sonhou com cabelo e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia, meu amigo. Eu sonhei que meu cabelo estava grande e volumoso. E eu ficava muito feliz e falava que ia deixar crescer mais ainda. Era de um tom escuro, preto ou castanho escuro. Eu ficava muito feliz com o tamanho do cabelo. Gratidão, finaliza a internauta. Bom, quando você sente que seus cabelos estão compridos, estão fortes, estão bonitos, isso representa que a sua imagem está sendo restabelecida. As pessoas estão vendo você com bons olhos. O cabelo comprido também está falando de boa saúde. O cabelo preto comprido é boa saúde. Mas em contrapartida a todas essas benesses aí anunciadas por o cabelo formoso, vem algo que ninguém gosta, a inveja. Porque nós precisamos ser muito realistas. Toda pessoa que está bem, ela é notada. E as pessoas veem que a sonhadora está bem astralmente, está bem em todos os sentidos. Então, este é um sonho onde também a pessoa deve se alegrar, ter muita gratidão, que é um sonho muito bom, mas ela não pode baixar a guarda. Ela não pode entrar na zona de conforto. Qual é a tendência de uma pessoa que está bem, astralmente bem, bem falada, bem vista, bem de saúde? É a de relaxar. Ela relaxa e ela se despercebe. E daí ela não consegue visualizar aonde os adversários podem ferrar ela. Quando o Sansão tinha os cabelos compridos, formosos, o Sansão, este, narrado pela Bíblia, claro, ele entrou numa zona de conforto. Ele superestimou a si mesmo. Então, este é o risco que você não pode correr, o de superestimar a você mesmo. E baixar a guarda, não pode. O Sansão baixou a guarda e os adversários ferraram ele. E ele estava num momento belo, formoso, cabelos fortes. Então, é isso aí que você precisa entender. É ali que você precisa entender que não pode errar. É na guarda, é na vigilância. Esteja bela e formosa. Esteja bem apresentada e bem saudável. Mas jamais se esqueça de que a vigilância contra os adversários é de pelo menos 24 horas por dia. Porque a pessoa que está bem, ela atrai a inveja, atrai o ciúme das demais. Então, se você gostou dos seus cabelos, você estará vivendo aí um período muito bom. Onde você é visto como pessoa forte também. É capaz que as pessoas venham a reconhecer qualificações da sua personalidade. O que pode lhe agradar muito. Pode trazer para você um contentamento de espírito muito positivo também. Eu tenho a playlist Sonhos com Cabelos. Eu vou deixá-la aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada porque ela vem somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists disponibilizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca ágil e prática. Dê uma olhada porque eu tenho certeza que ela vem somar aí no aumento do seu saber. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Por que que ela percebeu que os cabelos dela haviam crescido no sonho? Os cabelos dela estavam preto ou castanho escuro. Ela estava muito feliz. Sentimentos são determinantes para o enunciado de um sonho. Eu tenho até uma playlists com esse nome. Sonhos com sentimentos e emoções. O sentimento que ela teve foi agradável, foi bom, foi de felicidade. Mas se os cabelos dela estavam volumosos, ela ia deixar crescer mais. Ela vai aumentar em poder também, a capacidade ali de poder, o aumento do poder. Quem tem cabelos compridos em sonho tem poder. Quando você vê um homem de cabelos compridos no seu sonho, você está vendo um homem poderoso. E para a mulher, igualmente. E aqui no caso, sonhei que o meu cabelo estava grande e volumoso. Então ela já aumentou em poder, já está aumentando em poder. Ela está mais empoderada dentro da família, dentro da fala dela, dentro daquilo que ela é e faz. Então, é muito positivo esse sonho. Cabelos compridos em sonhos denotam poder. Cabelos cheios também denotam poder. Um sonho com cabelo só não vai ser positivo se estiver caindo, se estiver mechas de cabelo faltando. Quem sonha que tem mechas de cabelo faltando tem adversários que procuram ofuscar ou tirar o poder do sonhador. Quem sonha que tem mechas faltando no cabelo está recebendo ondas negativas. É porque as outras pessoas falam mal dela e aquelas ondas vêm tentando prejudicar o sonhador. E o subconsciente capta tudo o que acontece. E ele pode transcodificar todas estas informações num sonho. Quando duas pessoas ou mais falam mal de uma terceira, aquela terceira passa a receber ondas negativas. Se ela estiver vibrando baixo, se ela tiver baixa vibração, então estas ondas vão aí fazer um mal para aquela pessoa. Mas se ela estiver vibrando alto, ela está protegida. Aquelas ondas não vão atingir lá a pessoa. E as mechas faltando na cabeça do sonhador quer dizer que aquelas ondas, elas são ameaça. Aquelas ondas estão passando, elas existem. Outras pessoas, elas querem desbancar você. Ou ofuscar o poder que você já tem, ou impedir você de pegar o poder. São pessoas ciumentas, pessoas de má índole. Prezado internauta, obrigado mesmo por assistir aos meus vídeos. Veja as minhas playlists porque eu tenho muito material que vem a somar aí. Com relação a uma autoproteção, com relação a antivírus mental, o que é muito importante. De tudo isso eu trato nas minhas playlists. Dê uma olhada porque eu tenho certeza que elas vêm muito a somar na sua vida. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado. Olá. Obrigado. Obrigado.